Olá pessoal, aqui é a Juarez Pena e esse é o Mudando a Cara, o canal que vai transformar você. Se você canta, dança, escreve, sapateia, envia aqui para a gente que nós vamos colocar no ar. Hoje eu vou contar a história de um advogado que viajando lá para o interior, ele foi visitar uns parentes e ele gostava de animais, gostava de criar animais, animais silvestres, porque isso é errado e proibido. Então ele ganhou um tatu e um passarinho e quando ele estava voltando para casa e os dois animais estavam em caixas no porta-mala do carro, quando ele estava voltando ele foi parado numa blitz. E aí olharam, a documentação dele estava toda certa, viram lá que ele era advogado e estavam liberando ele. Nisso que estavam liberando, ouviram um barulho no porta-mala. Aí o policial achou estranho e falou, olha meu amigo, isso aí está estranho, abre aí para a gente ver o que está ocorrendo aí. Aí o advogado já ficou assim, caramba, me descobriram, né? Aí ele abriu, quando ele abriu, falou, e essa caixa aí toda furadinha, o que tem? Ele falou, olha, não vou enganar vocês não. Aí tem um tatu e um passarinho e são ensinados, eu que ensinei. Se eu soltá-los, só eu assoviar, é um suvio para cada bicho. Eu dou um suvio para o tatu e ele volta. Dou um suvio para o passarinho e ele volta, diferente. Aí os policiais riram e falaram, isso eu quero ver. Aí ele pegou, soltou o tatu, o tatu sumiu. Soltou o passarinho, o passarinho sumiu voando. Aí o policial falou, Tom, seu advogado, agora assovia aí para a gente ver os bichos voltarem. Aí ele olhou para o policial e falou assim, que bicho, que passarinho. Tatu, que tatu. Brinca com o advogado, brinca. Que tatu, que passarinho. Então, é isso aí. Esse é o Mudando a Cara, o canal que vai transformar você. Beijão no coração, fique com Deus, simples assim. Andei por todos os jardins, procurando uma flor para lhe ofertar. Em lugar algum eu encontrei a flor perfeita para lhe dar. Ninguém sabia onde estava esta flor mimosa perfeição. Ela se chama flor, mamãe, e só nasce no jardim do coração. Enfeita nossos sonhos, perfuma nossa ilusão. Flor divina que suponho faz milagre em oração. Nesse dia de carinho, quero sentir lá no peito, Inibriando a minha alma, flor mamãe, amor perfeito. E aí E aí Se gostou, deixe seu like e se inscreva.